E aí galera, estamos na balsa Olha aqui, veio um cavalo Agora vai vendo aqui Quantos metros eu estou da beiradinha Vai vendo, só dá para passar por cima da carreta Vou cuidar da porta Tá aí, maravilha de Rio Amazonas Agora sim, eu fui lá e exigi o meu colete Eu fui lá e exigi o meu colete Falei, parceiro, o seguinte, cara Para ir lá Com o naviozinho lá, tomar café, banheiro, etc Lá vem uma roupa lá Vocês tem colete aí? Tem Eu falo, só vou me dar o meu aí Lá no final da viagem eu devolvo Quando eu for desembarcar, anota aí Se eu não devolver, você pode cobrar da minha empresa Não de mim, né E até eu vou comprar um também, em nome da empresa Botar dentro do caminhão Se for para ficar viajando em balsa, essas coisas assim Futuramente, né Se eu for ficar viajando em balsa, alguma coisa assim Aí eu vou comprar um colete Olha a largura desse rio, cara Rio Amazonas, olha lá Diz que quando ele enche Ele vai lá em cima, naquela mata lá, ó Aquela parte mais alta Isso aí, agora está aqui, ó A caráter agora, ó Beleza? Olha a água Acho até que eles podiam, quando embarcar Por segurança, passar uma corda aqui E lá, passar uma lá E dar um carioca lá Que é para limitar o motorista Para ele saber que tem um perigo para ele Não é ideia, né Mas isso aí chama-se É... O jeito, né, de trabalhar Vou passar para cima aqui Vou dar uma pausa e tal do barulho Espera aí Você vai ver como é que funciona Ó É assim que funciona Aí você agacha aqui para não machucar Põe a mão no carro do rapaz E pula Bacana? Olha lá, que bacana lá, ó Olha a largura, velho Bonito, né? Quando enche, vai lá naquelas casas lá, ó Pois é, eu acho que podia limitar Amarrar uma corda aqui, ó Levar até lá, acho que ficava mais seguro, né? Mas a gente não pode dar palpite Dos três e dos outros, né? Apenas exigir Que é de segurança para a gente Deixa eu desligar um pouquinho aqui Só um pouquinho para a gente conversar aqui, né? Senão fica ruim o vídeo Pois é, eu estava falando para vocês A gente tem que exigir, né? O que é para a gente aqui, ó Aí Novinho, nunca usou Até com a etiqueta de comprada aqui, ó Papelzinho Papel, seguir rato Nunca usou O primeiro morador do usuário Sou eu Vou segurar aqui Tá vendo essa passarela lateral? É aí que o motorista tem que andar Até se eu fosse o dono da... A outra balsa que a gente veio lá para cá Essa guarda de ria aí Na verdade, ela era junto Desses pilarzinho aqui, tá vendo? Aqui, ó Então, quanto que você ganha de largura ali? Aí a carreta chega mais para cá E sobra mais espaço para o motorista passar É um erro de fabricação isso aí, sabia? É porque eles puxam muito essas carretas E quando é assim, eles puxam muito essa carinha, entendeu? Mas mesmo assim, ó Essa mesma parede, ela podia ser na beiradinha Tá aí a ideia aí para os fabricantes O que que acontece? Aí fica uma largura melhor Tirando uma paredinha para cá Uma paredinha para lá O centro fica o lugar de passar o pedestre Ou o caroneiro Ou o passageiro Né? Tá aí Rio Amazonas Olha a água Agora tá mais devagar Parece que ela tava mais rápida E tem um programinha que fala a velocidade aqui De lá para cá, que eles falam que é subindo Ele vem com... Quer ver? Deixa eu chegar para cá Para o lado do sol Ela gasta... A velocidade dela atinge 5, 6, 7 Até prendendo lugar até 8 Nossa Não viria uma viagem Alguma viagem de 10 Agora daqui para lá tá dando 14, 15, 16 Tá dando quase 20 km por hora Pra você ver, já tá bem adiantado Já saiu de Belém ontem Era... Perdão, como é que chama? Manaus Eram 18 horas e pouquinho Ou seja, já passou Já botearam Parece que é nome assim Já botearam Já passou Então andou muito Acho que andou quase 200 km a noite Vai vendo 400 daqui até Santarém 400 e pouquinho Então vai chegar lá segunda de manhã Então domingo à noite Tem que estar andando rápido Segunda Mas aí chega de madrugada Só desembarco de dia Porque é mais seguro, né? Tá aí Segurança acima de tudo Na verdade Tchau 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 Tchau